É isso aí pessoal, 8 de fevereiro de 2015, São Vicente, e aqui estação, futura estação Emerick do VLT, e olha só que legal hein, estamos aqui dentro da estação, onde a gente pode ter uma análise bem legal dos VLTs, esse aqui o primeiro, e esse aqui que chegou há algumas semanas né, os dois estão começando a fazer seus testes né, manutenção e logo logo vão voltar aí a fazer alguns testes circulando aqui em São Vicente, nesses trechos que já estão prontos, então vai funcionar assim né, temos um lado aqui para Santos, onde a última estação vai ser no Porto de Santos, quer dizer, da Avenida Rodrigues Alves, no Macuco, esquina com a Senador Dantas, e por outro lado temos o sentido São Vicente, Embarque Barreiros, que o VLT vai até a estação perto ali da Vila Margarida, antes de atravessar a ponte dos Barreiros né, porque o VLT não vai atravessar a ponte, ele vai até ali e depois vai haver a baldeação. Então a gente aqui tem uma noção bem legal dentro da estação, são estações modelo né, todas as estações são bem parecidas né, seguem o padrão, olha aqui por cima né, seguem o padrão, e olha dentro, ele é como se fosse um ônibus né, só que mais largo, com bastante conforto e tudo mais. é isso aí, estação Emerick, em São Vicente, do VLT da Baixada Santista, a sinalização aqui em embarque, olha em inglês também né, bilíngue, isso também é bastante importante, e é isso aí, a entrada é por ali e as pessoas, vamos torcer para que em breve já comecem a usar este sistema né, porque assim vai poupar né, bastante tempo, a pessoa rapidamente daqui vai direto até o seu destino, sem passar pelo trânsito, já que ele tem uma via exclusiva. Aqui na Baixada Santista, Emerick. É isso aí pessoal, um pouquinho do VLT, um pouquinho para vocês terem uma ideia de como vai ser o VLT da Baixada Santista, que está aí sendo implantado na região entre Santos e São Vicente, ok? É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Tchau.